Bom dia aí galera, Fabrício Santos falando aqui do Itamonte, hoje é sábado, já estamos começando um serviço aqui, a gente vai colocar esses forros aqui, forros de cedrinho, mestrado, nesses quadros aqui, que eu acabei de montar, isso aqui faz parte de uma produção de um produto aqui, que eu faço, aqui eu vou já, tudo cortado no tamanho, tudo limpinho, certo, esse aqui foi um gabarito que eu desenvolvi, para ficar no esquadro, com as limitações aqui, várias partes móveis aqui, para prender o quadro no esquadro, com essa mola aqui, limitação, certo, então eu vou fazer a aplicação do forro aqui agora, queria que vocês acompanhassem o vídeo aí, para vocês tirarem alguma ideia aí, para fixação do forro, vou usar o espinador aqui, a maqueta, é um espinador pneumático, certo, esse pino, é o pino 30, a aplicação de cola, a Besnag já está aqui, e vocês acompanhem o vídeo aí, para ver o desenvolvimento aí, Ah, é só, lembrando aí, pessoal que não é inscrito aí, se inscreve no canal aí, quem puder ativar o sininho, dá um joinha aí, para receber os novos vídeos, e ficar atualizado aí, dá uma força aí, para o canal crescer aí, beleza, vamos lá, e aí, Vamos lá. Vamos lá. Acho que eu vou mudar a posição. Vamos lá. 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 Compregado. Aqui tem as bordas. Cabarito. Aqui tem as bordas. A gente coloca o quadro aqui. Esse aqui é o sistema de trava. Aqui tem as bordas. Certo? Vou pegar mais um aqui. Vamos lá. 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 Alinheamento. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Tudo fixo. Você destrava o gabarito. É isso aí galera. Espere o vídeo. Isso aí pessoal. Esse aí foi o vídeo. De colocação um forro no gabarito. Quem gostou dá um like e se inscreve no nosso canal aí. Espero que possa ter ajudado vocês de alguma forma E brevemente teremos mais vídeos informativos Beleza? Com Deus, até o próximo